Ela quase me atropolou por causa de cinco meses de aluguel, boizinho. Ela não tem coração, cara. Mas vou falar até em voz alta pra minha mulher ouvir, tá? É difícil. Você pode vagar a casa lá, porque tá difícil a comunicação em casa com a minha mulher. Cinco meses de aluguel atrasado é pra tirar mês. Se você não tem problema, esse é o problema seu. Tá bom, boizinho. Eu vou sair dessa casa só pra não ter que me aborrecer com a mulher. Oi, Neymar. Preciso de você, Neymar. Oi, meu bombonzinho. Fala comigo. Queria que você fizesse um frete pra mim, Neymar. Depois eu te pago e deixa eu ficar um meizinho lá naquela kitnet sua. É só um meizinho, só resolva a minha vida. Dá pra você ficar lá um mês. Um mês. Pode ser? Beleza. Tô te esperando aqui, então. Manda a localização que tá indo aí. Oi, amiga. Oi, amiga. Obrigada, cara. Tô com a força. Deixou o carro lá embaixo e lá, porque sabe como é que é. É melhor, é melhor, é melhor mesmo. Vou te ajudar aqui. Opa. E aí? Ô, coisinha. Pô, não queria que fosse dessa forma, né, cara? Fazer o quê, né? É, vou até te ajudar também. Que transtorno, né, cara? Nossa. Mas e aí, já resolveu a vida? É, meu amigo veio me ajudar. Vou ficar um meizinho lá na kitnet dele. Ah, tá certo. É a solução que eu enviei, né? Oxe, ué. Reunião, ninguém me convidou. O que é que você tá fazendo segurando as coisas dela? Tá dando a mudança da garota. Pode ir largando e sair agora. Ela se vira, vambora. Sempre nos escândalos, toda hora nos escândalos. Eu, hein? Você pediu pra sair da kitnet. E os cinco meses atrasados. E os cinco meses atrasados. Já comecei com ela. Vamos, vamos, vamos pra lá. E os cinco meses? Vamos, vamos, vamos. E os cinco meses atrasados. Meu irmão, só problema. Senhora que chorada. Só problema, meu irmão. O que que tu arrumou, cara? Ai, a mulher dele é ciumenta. A mulher tá doida, tá brava contigo. Ciume. Vou fazer o quê? Vou te dar essa moral, vou te dar esse voto de confiança. Tu vai ficar lá em casa mais um mês, mais ou menos. Um mês eu resolvo a minha vida. Um mês eu resolvo a minha vida. Um meizinho é o suficiente. Beleza.